Música Será que já perdiu a água toda? Tá bom Ajuda aí o gás, meu Tá bom Vocês sabem que eu gosto de filmar os carros De vos mostrar os carros tal e qual como a gente encontra O que é bom falamos que é bom O que está mal falamos que é mal E segundo aqui o amigo Gil Isto é muita coisa má, não é Gil? Vamos lá Começamos porquê? É um G40? É um G40 Isto é um G40 A nível de exterior, então vamos lá Então isto é o que? É um Polo G40 ou um Polo GT? Não sei, não diz nada, meu Esquece este aqui, mais um bocadinho Mais um bocadinho fita preta aqui Ao menos metias vermelhas, disfarçava Futura, então vamos lá Agora é que vamos ver O que é isto é merda, meu? Parece um ninho de ratos, meu Cheio de pó, cheio de cão Até se mexe tudo, olha para isto E deve ter continência Mixa assim tudo lá Estás aqui, queres apontar Olha, se tiveres as unhas grandes, riscas o vidro todo Carregas Olha aí, desviai os pés Pumba, se não estás sempre a dar mocadas Música 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 Música